Isso aí, hoje a gente está aqui falando sobre liberdade de expressão. O que você acha? Aqui no Brasil a gente tem ampla liberdade de expressão e essa questão da liberdade de expressão, ela tem limites? Esses limites, eles são perceptíveis ou realmente, especialmente com as redes sociais, a gente pode sim dizer o que quer e o outro tem que ouvir o que a gente está querendo dizer. Eu tenho o direito de falar e você tem mais é que ouvir o que a gente... Isso é liberdade de fato? Isso é liberdade de expressão? Aqui no Brasil, na opinião de vocês, quais são os principais obstáculos à liberdade de expressão? É, eu não vejo nenhum tipo de obstáculo à liberdade de expressão hoje em dia. A gente tem a nossa Constituição que nos protege, nos deixa livre. No seu artigo 5º, lá a gente tem todas as garantias, que são garantias também relativas ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, não há nenhum obstáculo. O que muitas vezes ocorre é certos medos, certas circunstâncias em que a gente é tolido de fazer. Um exemplo que eu poderia te dizer é o seguinte, eu tenho que me identificar em todas as questões e em tudo que eu falar. Mas aí você vai me dizer o seguinte, não, mas e aí no disco de denúncia, por exemplo. É uma ocasião em que é necessário que você seja anônimo. Então, são questões cruciais em que você não cerceou o seu direito de fazer uma denúncia, de se expressar de modo reprovável àquela questão que você está vendo ali, sei lá, um assassinado, uma coisa assim. Mas você não pôde aparecer. Então, assim, não houve um cerceamento, mas houve um mecanismo que fez com que você pudesse exercer a sua liberdade de uma forma anônima. Em outras questões, você pode se expressar, desde que você se identifique. Por exemplo, hoje na internet, para você produzir qualquer tipo de conteúdo, você tem que se identificar. Mas aí você vai me dizer assim, ah, mas existem muitos perfis falsos e etc e tal. Sim, existem e esses mecanismos, como você mesmo disse no bloco anterior, eles estão sendo tratados, já estão sendo discutidos para que tenha um alcance maior, para que possa identificar o real produtor daquele material. A gente vê isso, quer dizer, hoje já é possível se chegar lá na raiz, descobrir, mesmo com os perfis falsos, de onde que isso vem, é possível chegar lá. Nem sempre é fácil, mas que é possível, é possível. É, e nós temos aqui a Delegacia de Crimes Virtuais, que faz um trabalho excelente, por sinal, e que consegue identificar. Eles vão buscando, buscam lá aquele IP. Normalmente tem uma questão ali bem interessante, que fala assim, ah, não, mas o IP, ele não é um IP fixo, ele é um IP que muda sempre. Sim, concordo plenamente, só que, indo mais além, você tem como ligar para a operadora e a operadora vai te dar exatamente o momento em que aquele IP foi utilizado e onde ele foi utilizado. Então, assim, não adianta a pessoa pensar que vai praticar um ato usando um perfil falso e que vai ficar impune, que não vai ficar impune, porque tem como a gente buscar. Se ele falar assim, ah, o IP é móvel, ele não fica, não, ele fica assim e eu consigo ligar lá para o operador e saber o momento exato que foi utilizado aquele IP. Então, assim, hoje em dia, a gente tem mecanismo de buscar esse anonimato também. Essa informação é bacana e ela é importante no contexto que a gente está falando, porque não adianta a gente pensar que, ah, não, porque está na internet, eu posso dizer o que eu quero e que eu não vou ser descoberto, né? E descobrir, chegar na fonte faz parte, tá? No contexto da responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente realmente joga na rede, ou seja, lá em que espaço for. E aí, gente, o governo brasileiro, você estava colocando, né, até a pesquisa de que hoje a busca, a tentativa de censura, ela tem aumentado aí um índice de 15%. É papel do governo buscar ter algum mecanismo de controle? Até que ponto, em que medida a gente pode chamar de censura a essa busca de controle da expressão, da liberdade de expressão? Essa coisa de estar cerceando, de estar, sabe, tolindo um pouco a liberdade de expressão, ela acontece na internet, entendeu? Mas o governo tem, como você falou, né, do marco zero, as pessoas não estão sabendo usar os mecanismos, né, para poder estar se expressando tanto na internet ou em relação a qualquer outra coisa. A briga política, tem muita briga política, entendeu? Então, tem coisa que o governo, acredito eu, que eles estejam monitorando até poder estar, vamos dizer assim, filtrando isso na internet. E você acha que isso é correto, que o governo deve, que é papel do governo mesmo, é buscar algum tipo de controle e que isso não caracteriza censura? Porque qualquer coisa que o governo faça, via de regra até, né, a própria imprensa chega e diz, ah, é censura, estamos voltando ao tempo da censura, está isso, está aquilo. Mas como é que é esse momento, opinião de vocês, para esse momento que a gente está vivendo? O governo está buscando censurar ou está buscando controlar e isso é necessário? Olha, o que eu penso é o seguinte, o que nós tínhamos visto anteriormente, uma tentativa de censura mesmo, tanto que nós tivemos aí um julgamento por uma questão bem polêmica, mas assim, a meu ver, uma questão que não teria nem necessidade de acontecer, que seria censura prévia, você analisar tudo antes de você produzir qualquer material. Isso não existe, isso é uma coisa assintosa, mas tomou as proporções que tomou. Então, o que eu vejo hoje? O governo, ele vai lá assim, ah, ele tentou, ele ensaiou, ensaiou, ele ensaiou. Se colar, colou. Só que a questão não colou, não colou. Então, o que eu vejo hoje? O governo tem que produzir não mecanismos de censura, ele tem que produzir mecanismos de identificação. Ele tem que produzir. E não dá para, como ele estava falando, não há uma questão de o governo ficar monitorando tudo. Não tem como, não existe isso, senão ele teria que criar uma central gigante, uma coisa fora do comum, não tem como. Isso é coisa para o governo dos Estados Unidos, que faz isso de uma forma bem ampla. E até invasiva, né? Até invasiva, né? Mesmo ele não tem direito. Não há direito. A questão é, existem esses monitoramentos? Existe. A Polícia Federal monitora, a Polícia Civil monitora. Então, assim, já existem os órgãos de monitoramento disso. Além disso, a gente parte do princípio seguinte, você se sentiu lesado, você vai tomar as providências que são cabíveis. Você vai procurar a delegacia, se você teve um produto seu que foi clonado, ou seja lá, alguma ofensa a você que foi vinculada num veículo de internet, por exemplo, você vai buscar a delegacia, a delegacia vai estartar ali uma investigação, vai identificar essa pessoa e dentro disso vai aplicar as punições que são cabíveis, que são descritos pura e simplesmente no código penal. Você, além disso, se tiver alguma ofensa à sua intimidade, à sua imagem, coisa assim, o pessoal mais público tem aquela defesa bem mais ampla da imagem. Se houve essa ofensa, também existe mecanismo para você tratar disso, que são através das indenizações. Então, assim, no julgamento, por exemplo, da inconstitucionalidade, da censura prévia, que todo mundo utilizou como censura prévia, a própria ministra disse, olha, se você produzir um material que seja lesivo a um terceiro, a uma pessoa, a um interessado, você não pode esquecer que você vai responder civil e criminalmente por aquele ato praticado. Tudo o que você está dizendo agora nos leva a eu, tem uma pergunta aqui que eu nunca vou deixar de fazer, é essa questão das biografias não autorizadas, né? É uma coisa que se passou por essa discussão há pouquíssimo tempo, pessoas tentando proibir que suas biografias fossem publicadas porque não foram autorizadas, etc. O que vocês pensam a respeito disso? Como ficam aquelas pessoas que estão tendo, né, essa história contada? Elas têm mesmo o seu direito invadido aí ou elas teriam o direito de ler as biografias antes que elas fossem publicadas? Como é que fica isso? Eu acredito que seria de bom tom, após a finalização do livro, enfim, vídeo, o que for, a pessoa em vida, né, se estiver viva, ela poder estar vendo, pelo menos, não ter a opção de estar, tira isso, tira aquilo, mas ela, pelo menos, tomar conhecimento antes de todo mundo, entendeu? Porque ela pode não tomar conhecimento, as pessoas podem ver ou ler coisas a respeito dela e ela não vai nem estar sabendo o que está acontecendo, entendeu? Eu me pergunto, depois que saiu isso, quantas pessoas vão ter agora sua vida verdadeiramente devassadas porque tem pessoas polêmicas, muitas polêmicas aqui dentro do Brasil e acredito que vai sair muita, mas muita biografia agora. Eu discordo um pouco da opinião dele, porque exatamente o que os tribunais decidiram lá foi diretamente sobre isso. Ele diz o seguinte, eu não posso, de uma pessoa pública muito conhecida, eu não posso fechar todas as portas para proteger um direito dele e deixar uma população que está assintosa, querendo ouvir aquela questão sobre ele, querendo ouvir a história dele, esperando. Então, a regulamentação vai vir simplesmente o seguinte, se eu vou fazer uma biografia sua e se eu vou mentir, vou inventar história, eu tenho a lei que me respalda, que vai proteger você disso. Então, assim, você vai conseguir, inclusive, nós podemos afirmar isso, tirar um livro que eu escreva sobre você, tirar ele de circulação, porque eu veiculei uma matéria completamente errônea sobre a sua vida, falsa, que denigriu a sua imagem. Além disso, você vai poder conseguir uma indenização. Então, assim, se eu der o direito da pessoa de fazer, aí a gente vai, na questão de fazer uma censura prévia, ele vai produzir exatamente um produto que, pré-fabricado, que seja benéfico exatamente a ele. Às vezes, assim, tem uma história super interessante. Tira o que não convém, né? Tira as histórias. Porque o denegri a imagem, quer dizer, denegri, tem coisas que vão denegri a imagem, mas se elas forem verdadeiras, você vê, está lá, né? Se elas forem verdadeiras, elas estão sendo apresentadas. Cabe a você justificar ou não. Então, assim, aquela questão está sendo apresentada. Mas é uma questão fundamentada, é. Porque o que eu vejo é o seguinte, a pessoa que escreve biografia, ela faz uma vasta pesquisa sobre a vida daquela pessoa. Então, assim, certamente, e só se ela for boba que não, ela vai ter todas as comprovações do que ela está dizendo no livro. Então, assim, eu não posso, em prol de uma pessoa, privar a coletividade. É para isso que serve a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de eu expressar o que eu acho. É verdade, é verdade. Quer dizer, a gente esbarra de novo naquela questão da responsabilidade. Exatamente. Com aquilo que você vai... Você chega nesse limite, né? Da responsabilidade. Da responsabilidade, né? Com aquilo que você está dizendo. Ah, você só tem que ter essa responsabilidade. E a partir daí, uma pessoa, quando ela se torna pública, ela se torna pública. E, parece redundante, mas é esse direito do público, mas tem prós e contras também, né? Exatamente. E aí ela dá o direito de que esse público a conheça mais e etc. Eu já, de novo, preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e volto. Então, deixei de propósito, para o próximo bloco, a questão do que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Mas eu também queria saber como é que essa liberdade de expressão, ela se relaciona com a liberdade de imprensa, né? Temos aqui jornalistas, gente que lida com essa coisa da imprensa. Então, como é que ela se relaciona com a liberdade de imprensa, né? E qual a opinião de vocês com relação à questão lá da parada gay que aconteceu em São Paulo, do que foi utilizado ali, né? Como expressão de crítica e etc. Qual a opinião de vocês a respeito disso também, tá bom? Intervalo, mas eu volto já. Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim